Bom dia, gente! Bem-vindos ao primeiro vlog de Dubai. A gente chegou já faz três dias, só que eu comprei essa câmera ontem, por isso que eu não fiz vlog. Mas eu tenho alguns clipes pra mostrar. Primeiro, o tour do quarto que foi feito no celular. Aqui, olha esse desenho que lindo, das cabanas da parte do deserto. Ai, que eu mais amei esse banheiro, a gente vai chegar lá. Mas a entrada, esse é o quarto. Eu amei essa cama, tô apaixonada, achei linda. Achei linda a decoração toda, a vibe do quarto. Olha aqui. TV e tal, uma escrivania bem bonita também. Não sei, mas eu amei esse couro com palha, com madeira. Tá achando lindo. Ai, tem essa veranda que amanhã eu mostro pra vocês aberta. Aqui é frigobar, essas coisas. Tem outra TV. Aqui, ó, detalhes da cama e do quarto. O Davi não está incluso, mas dependendo da oferta eu mando ele com o junto. Brincadeira, gente, só meu. E o banheiro que eu tô apaixonada, apaixonada. Olha, tem dois armários aqui e aqui tem um canto de, tipo, se arrumar a maquiagem, uma penteadeira mesmo. Olha lá. Aí, o que é mais legal de tudo. Olha que lindo! Eu tô achando apaixonante. Então tem dois lugares com gaveta bem espaçoso, bem amplo, maravilhoso, como preferimos. Aqui tem esse... Esqueci o nome disso no meio. E os armários e a parte de se arrumar. Ali é o toalete mesmo. E aqui... Olha que delícia, gente, a banheira. Tipo, é o chuveiro também. Mas a banheira aqui. Quando eu venho muito perto faz parecer pequeno, né? Mas, ó... Voltamos pro dia de amanhã. Segundo, deixa eu contar um pouco. No primeiro dia que a gente chegou, a gente já foi dormir. No segundo dia a gente foi no shopping. Vou deixar umas fotos pra vocês. Com certeza eu volto lá, então vocês vão ver. No terceiro dia a gente foi no suque, que é onde tem, tipo, todos os temperos. Aí tem o suque só de ouro, só de joias, que é maravilhoso. Vou deixar aqui pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E agora estamos aqui, vocês vão comprar tudo em tempo real. Bem-vindos, depois eu mostro mais o hotel. Agora a gente tem o lugar pra montar. Tchau, tchau. Música Voltamos gente, depois da praia a gente foi almoçar Aqui no complexo do Jumerá, deixa eu falar com vocês Aqui no complexo do Jumerá tem vários restaurantes A gente foi no libanês lá Voltamos pro quarto, tomamos banhos Nos arrumamos Nos arrumamos Vocês vão ver depois o meu look, como que eu tô hoje E a gente vai conhecer, acho que o Miracle Garden Que é o jardim aqui em Dubai Tipo todo florido, acho que vocês já viram Fotos E vamos jantar E hoje a gente tem jantar, onde que a gente vai jantar amor? Criane Hoje a gente tem jantar na Cipriane, que era ontem na verdade Mas a gente miou, que a gente tava cansados A gente vai hoje Em Dubai tem restaurantes locais, mas a maioria é tipo restaurante de fora Que a gente já conhece E tem aqui também Mostrar um pouco do hotel, gente Que eu não mostrei ainda Essa é a piscina só de adulto Agora já tá tarde, então tá vazia Mas tava super cheio hoje Cheio assim, não lutado Mas essa é a piscina de adulto E lá embaixo vocês vão ver A piscina que tipo criança pode ir Olha que linda E esse é o Jumerá Alnassim São três Esse é o mais novo E é o que a gente mais gostou São três além daquele depalme Que é separado Mas nesse complexo são três Oi gatinho A gente não vai descer? Não é Não? Então gente, ali embaixo É a piscina de crianças E a praia Próximo dia eu mostro Que a gente tá atrasados Estarando meu look Do meu óculos Gente, olha isso Que mágico Gente, é muito mágico Olha aqui no espaço O que eu vou fazer? A gente tá com o pireiro A luz aqui tá um pouquinho melhor Cadê a mãe e o pai? Oi meu amor Não tinha uma foto aí de você? De piscina? Eu conheço o Cran Cran, de piscina Tá bom Tá bom Cran, de piscina E aí Que lindo Cran, de piscina Cran, de piscina Cran, de piscina Cran, de piscina E aí Cran, de piscina Não, 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 não Tipo, tá quase do tamanho Eu não sei se vocês conseguem me ver Eu tô tentando usar uma luz aqui Mas a gente tá em frente O Burj Khalifa Onde tem o show das águas Pra começar o show das águas Que tá atrasado, eu estou no horário Mas o show está atrasado Se rolar, eu filme pra vocês Loucura, gente Situação pré-jantar Ben's Cookies Quem não conhece Ben's Cookies É de Londres, eu já postei aqui Oi, Cornies Todo mundo dá oi pro Eric Pra ele saber com quem a gente tá falando Chique Nossa, quebrou Tá bom Tá quentinho, pai? Tá bom? Tá chique? Onde a gente tá indo? Jantar 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 E onde fica? Dubai Não, amor No centro de... Financials O distrito financeiro, gente Downtown Não sei como é Não sei, mas não vai falar isso Cozinheira vai chegar assim Não, não vai falar isso Onde vai chegar a puf E aí vai chegar a cazolpa Pai O cara está dando as minhas Aí ele levanta E põe a pedaula Ah, muito bom É, é só É, é só Tô com o pepe, não? E voltamos, gente Nossa, eu tô muito achada por esse espelho Vejo vocês amanhã Mais um próximo vlog Pra esse não ficar muito comprido Até a próxima, gente, beijos Se você tá curtindo essa viagem Eu tenho que pedir pra vocês curtirem Se inscreverem, comentarem Qualquer coisa, tá, gente Mostrem que estão vivos, que vocês não são robôs Assistindo Eu tenho que pedir pra vocês Eu tenho que pedir pra vocês Eu tenho que pedir pra vocês